Fala bem forte, não desista irmãos, vou louvar o seu que te louvo, amém, aleluia, não desista, até você chegar ao céu e enfrenta a luta. Até chegar ao céu, vou ter que resistir às lutas e tentações, não vou desanimar, vou sempre jejuar, pra receber meu galardão, aleluia, eu não posso desistir, vou seguir, até chegar a Jerusalém, eu quero abraçar Jesus, ver sua luz, cantar no seu cora também. Somente quem vai cantar, levante a mão bem forte, aleluia, maravilha. O mundo aqui é mau, mas eu sou com Jesus, que me protege com amor. Jerusalém pra mim, foi construída assim, onde está o meu Salvador? Eu não posso desistir, você também não pode, vou seguir, até chegar a Jerusalém. Eu quero abraçar Jesus, ver sua luz, eu quero abraçar Jesus, ver sua luz, cantar no seu cora também. Eu não posso desistir, eu não posso desistir, eu não posso desistir, vou seguir, até chegar a Jerusalém. Eu quero abraçar Jesus, ver sua luz, cantar no seu cora também. Também, você vai cantar, cantar no seu cora também. Também, cantar no seu cora também. Somente quem vai cantar, levante a mão e porta no céu, aleluia. Tu vai cantar nesse lindo cora, irmão, em nome do Senhor. Fica firme, não desista, porque grande é a vitória, em nome de Jesus. RF Produções Filmagens nas mais diversas modalidades, desde a concepção em DVD até a cobertura de grandes eventos. Oficina G3 Fernandinho Marcelo Aguiar Paulo Cesar Barucchi PG Gabriela Rocha Dentre outros Grandes concentrações com transmissão ao vivo em HD Gravações em alta definição de som e imagem A qualidade do nosso trabalho e os mais de 10 anos de experiência nos coloca entre os melhores do ramo em todo o Brasil. Instalações equipadas com todos os dispositivos e acessórios necessários para garantir a melhor filmagem. Compromisso com a qualidade, desde o atendimento até a conclusão do seu produto. Cobertura completa em todos os tipos de eventos sociais e empresariais. Certamente você ficará impressionado com a qualidade final dos serviços. Registre seus melhores momentos com a RF Produções. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?